O Rui Moreira foi esta semana recebido pela Direção da Associação Desportiva e Recreativa da Pasteleira. A Direção do Histórico Clube Portuense explicou-lhe os seus principais problemas e ambições. O candidato ficou a conhecer o projeto de requalificação e modernização do complexo desportivo e ficou a perceber o que se pretende implementar no terreno. À direção e associados presentes, o Rui Moreira mostrou-se agradado com o serviço público prestado e explicou os princípios gerais da sua política de apoio às associações desportivas. A questão fundamental relativamente às instituições e aos clubes é compreender até que ponto é que este clube, independentemente dos seus associados ou das pessoas que são o seu nobre duro, estão disponíveis para também prestarem o serviço à população. Portanto, a primeira ideia é que faz sentido nós apoiarmos os clubes que têm uma função relevante no combate à exclusão, em apoiar miúdos que muitas vezes encontram aqui aquilo que não encontram em casa, que encontram aqui as suas glórias, que podem fazer aqui a sua vida, que é aqui que eles têm as suas esperanças. Esses clubes, essas instituições, nós certamente vamos apoiar. Então, vamos lá.